Você provavelmente busca crescer em muitas áreas da sua vida, profissionalmente, nos seus relacionamentos, no seu futuro, nos seus estudos, mas você busca crescer espiritualmente? Você já parou pra pensar se é possível ou se é necessário a gente crescer dessa forma? Você sabe como buscar esse crescimento diariamente? São essas perguntas que a gente vai responder hoje com a ajuda de 2 Pedro, capítulo 1. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É muito bom ter vocês por aqui de novo. Hoje a gente vai falar sobre esse assunto de crescimento espiritual. E hoje, especificamente, nesse vídeo, a gente vai responder as perguntas se é possível crescer espiritualmente e se a gente tem necessidade de crescer dessa forma. E no próximo vídeo, a gente vai ter dois vídeos sobre isso, a gente vai falar sobre uma parte mais prática no dia a dia, como que a gente busca esse crescimento e tudo sempre com 2 Pedro 1. Mas se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter entrado aqui nesse canal. E se você se interessa pela palavra do Senhor, que esse é o tema principal aqui, não deixa de se inscrever pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre o contexto só da 2 Carta de Pedro, né? Ela foi escrita, provavelmente, entre 63 e 64 d.C., o que não é muito tempo antes da morte de Pedro. Na própria carta, ele vai falar que não viveria mais muito tempo. Então, esse é o clima dessa 2 Carta de Pedro, né? São meio que as últimas palavras dele, ele está dando para os seus leitores, para nós também, né? Mas para os seus leitores da época, as últimas palavras, as coisas mais importantes que ele queria dizer. Então, dito isso, a gente vai ler 2 Pedro 1, de 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que não tem essas coisas, é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira, é que ele será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, primeiramente a gente vê nesse texto várias referências que nos levam ao crescimento espiritual, né? Pedro não escreveu, olha, isso é crescimento espiritual, mas o que ele fala aqui? No versículo 8. Essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais em vocês, né? Não é pra gente parar num certo patamar. É aumentando cada vez mais. E esse crescimento espiritual faz o que em nós? A gente vai ver isso mais no final. Mas nos torna ativos e frutíferos, né? Porque quem tem essas coisas não vai ser inativo nem infrutífero. Então, com isso, a gente parte para as nossas duas principais perguntas de hoje. E a primeira é, o crescimento espiritual é possível? Pra responder essa pergunta, a gente vai lá pro versículo 3 e 4. Onde Pedro tá falando o quê? Que pelo poder de Deus, ou seja, né? Onde isso começa? No poder de Deus, ele nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Como? Pelo pleno conhecimento dele, né? Porque daquele que nos chamou para a sua própria glória é o Senhor. Então, pelo poder dele, ele nos dá tudo o que a gente precisa pra vida e pra piedade. E aí, por meio dessas coisas, né? Por meio desse conhecimento, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas. Então, nós temos grandes promessas de Deus. E o que elas fazem em nós? Elas nos tornam co-participantes da natureza divina e nós conseguimos escapar da corrupção do mundo. Então, é o poder de Deus que nos dá tudo o que nós precisamos pra vida e pra piedade. E nisso, nós temos grandes e preciosas promessas de Deus. E essas promessas de Deus são a garantia de que nós somos co-participantes com ele da sua vida e que nós conseguimos escapar da corrupção do mundo. E eu vou começar a usar algumas definições. Pra quem já assistiu outros vídeos aqui, eu gosto muito do dicionário Webster, 1828. É um dicionário online, que tá aí pra quem quiser ver. Eu vou deixar o link pra vocês. Mas que ele foi feito também com base na definição bíblica das palavras. Então, é bem interessante. E o que ele fala sobre piedade? É a prática cuidadosa da lei de Deus, movida por amor e reverência ao caráter e aos comandos divinos. Ou, resumidamente, é a obediência cristã. É uma obediência motivada pelo nosso amor e pela nossa reverência ao Senhor. Então, Pedro tá dizendo que o pleno conhecimento de Deus nos capacita pra viver essa vida. E Filipenses 2, 12 e 3, não tem como não ler, que tá escrito assim. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. O que é desenvolver a salvação? Certamente não é alcançar, né? Uma coisa é ter a salvação e outra coisa é desenvolver. Primeiro você tem uma coisa e depois você desenvolve, você cresce nela, né? E aí Paulo tá dizendo pra gente desenvolver a nossa salvação. E qual que é a segurança e o incentivo que ele dá pra isso? Deus efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Então, se existe alguma dúvida de que é possível desenvolver e crescer espiritualmente, Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. E eu gosto muito desse versículo, eu acho que é algo que a gente tem que levar pra nossa vida, pra muitas situações. Por exemplo, se você tem o querer, né? Você tá aqui assistindo esse vídeo porque você quer crescer espiritualmente, você veio aqui procurar e achou esse vídeo. Mas você fica assim, ó, eu não consigo, eu não consigo buscar, eu não tenho disciplina, eu não consigo crescer. Bom, Deus efetua tanto o querer quanto o realizar. Então, em Filipenses, Paulo também vai dizer isso, né? Que aquele que começou a boa obra e determiná-la até o dia de Cristo, então você tem o querer e o realizar vem de quem? Vem de Deus também. A capacidade vem toda dele, então se ele colocou o querer no seu coração, é só você perseverar porque ele vai realizar. Agora, se você nem quer, se você tá aqui e falou, olha, eu acho que não precisa crescer espiritualmente, vou ver esse vídeo só aqui pra ver se ela confirma o que eu penso ou não. Se você não quer crescer espiritualmente, mas isso te incomoda, essa falta de vontade, você pode sempre pedir a Deus. Porque Deus fala que a gente pode pedir por sabedoria, a gente pode pedir por tudo que agrada a ele, tudo que a gente pode pedir em nome de Jesus, a gente pode orar pra Deus, né? E com certeza você pode orar pra Deus e falar, eu não tenho vontade de crescer, de te buscar, mas eu quero ter essa vontade. E ele pode colocar no seu coração tanto o querer quanto o realizar. E como Deus faz isso em nós? A resposta tá lá em Romanos 8, de 9 a 11. Então, esse é o poder de Deus em nós, né? O Espírito Santo de Deus é assim que ele age em nós, pra que a gente tenha essa capacidade, né? Pra que essa capacidade realmente exista dentro de nós. E esse Espírito de Deus é a maior bênção que a gente poderia receber. A palavra fala que ele é o penhor, não é? A garantia de que todas as outras promessas de Deus que ainda não se cumpriram vão se cumprir, porque ele deixou o seu Consolador, ele deixou ele mesmo habitando dentro de nós. Então, é por esse Espírito, é por esse poder de Deus presente em nós que o crescimento espiritual é possível. E aí, a gente vai pra segunda pergunta, que é O crescimento espiritual é necessário? Beleza, entendi que ele é possível, mas... E se eu não quiser fazer? Tem algum problema? Bom, a gente lê os versículos 3 e 4, né? E o versículo 5 começa assim Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, e aí ele vai começar uma lista de coisas que a gente deve buscar. Mas o foco aqui é por causa disso. E a NVT até deixa mais claro isso quando ela fala Diante de tudo isso, esforcemos-nos para corresponder a essas promessas, né? Ela deixa um pouquinho mais claro aqui do que a nova amenda atualizada que eu tô usando. Mas, basicamente, é assim. Ele deu as promessas, né? Ele deu todos os privilégios que nós recebemos por estarmos em Cristo. Vocês têm vida, vocês têm o poder de Deus em vocês, e tudo mais. Por causa disso, ele vai seguindo o que nós devemos fazer. Ou seja, as nossas obrigações diante disso. Diante de tão grande salvação, diante de tão grandes promessas. Como a gente responde em gratidão a Deus? Qual que seria a nossa resposta? É claro que a conversão, né? Mais uma vez, a conversão é do Senhor. Ele que opera em nós. Mas, então, nós agimos em resposta, né? Nós não somos robôs. Nós temos, realmente, a capacidade de responder pelo Espírito em nós, mas de responder aquilo que Deus fez por nós. Ninguém vai ler a Bíblia por você. Ninguém vai orar por você no sentido de orar quando você deveria estar orando, né? As pessoas oram umas pelas outras. Ninguém vai fazer aquilo no seu lugar. Porque nós temos essa responsabilidade. E é uma vida de gratidão a Deus que a gente vive. Então, Pedro vai indicar como que a gente pode buscar esse crescimento. E vai ser desenvolvendo qualidades que refletem o caráter de Deus. Então, nos versículos 5 a 7, ele começa uma lista de qualidades que devem ser desenvolvidas na nossa vida. E é muito interessante, porque a lista começa na fé, que é o início também da nossa caminhada cristã, não é? A nossa vida com Deus começa na fé, que aí nós somos resgatados e regenerados, porque nós criamos no nosso Salvador Jesus, e termina no amor, que é o objetivo maior de todas as coisas. Até em 1 Coríntios 13, quando fala a fé, esperança e o amor, mas dessas três a maior é o amor, porque o amor é o único que vai continuar, né? Depois não vai ter mais fé, porque vai ser vista, não vai ter mais esperança, porque as promessas já vão ter sido cumpridas. A gente realmente só vai ficar com o amor. Último elemento aqui dessa lista. Então, esses outros que estão no meio, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio e tudo mais, não estão em ordem cronológica. Não quer dizer que você precisa primeiro buscar um, depois o outro. Mas, eles devem estar presentes na nossa caminhada. E a gente vai pular esses três versículos aqui, porque a gente vai falar deles no próximo vídeo de uma forma mais detalhada, um pouquinho sobre cada um, para a gente entender como que eles podem estar presentes na nossa vida. Então, eu te convido lá, na semana que vem, assistir também esse vídeo. Então, indo lá para o final, os versículos 8 e 10 nos dão ainda mais motivos para que a gente busque o crescimento espiritual. Como eu falei lá no começo, então, o versículo 8 vai dizer essas qualidades estando presentes e aumentando cada vez mais farão com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos. Você crê no Senhor. Você quer ter uma vida inativa e infrutífera? Você quer que a sua vida não faça nenhuma diferença? Que a sua vida seja sem sal, né? Sendo que nós somos o sal dessa terra? Então, quando a gente busca o crescimento, crescer nessas qualidades, a gente está se tornando proativo, ativo no reino de Deus e frutífero, né? Jesus mesmo disse que aquele que permanece em mim dará muito fruto, né? Mas as árvores que não dão fruto serão cortadas. Então, que tipo de árvore nós queremos ser? Isso é um motivo para que a gente busque sempre crescer. E aí, o versículo 10 vai falar Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Então, assim, com empenho cada vez maior. E mais uma vez, a referência ao crescimento. Por que confirmar a vocação? É não deixar dúvidas mesmo, né? Porque como que a gente vai confirmar a nossa vocação? Quem foi chamado por Deus? Só ele sabe, né? No coração. Mas como que a gente confirma isso de uma forma visível? Ou você quer viver como um crente agente secreto que ninguém sabe que você crê no Senhor? Não, a gente tem que mostrar com a nossa vida. Então, ele está falando aqui Confirma com empenho cada vez maior. Busquem cada vez mais. Não deixar dúvidas de quem é o seu Senhor. De quem é o Senhor da sua vida. E quando a gente se conforma ao caráter dele e continua crescendo nessa direção, a gente vai confirmar. Então, assim, além de ser uma gratidão a Deus, né? Um ato de reverência, de temor a Deus. Esse fato de obedecer e crescer em obediência. Isso também vai testemunhar diante das pessoas. Porque nós estamos confirmando com a nossa vida a nossa vocação, o nosso chamado, a quem nós pertencemos. Então, finalizando. O crescimento espiritual é possível? Sim, por causa do Espírito de Deus que habita em nós. Ele usa esse Espírito para que a gente consiga crescer. E ele também usa a sua igreja no nosso crescimento. Isso a gente vai ver no próximo vídeo. E o crescimento espiritual é necessário? Sim, porque a vontade de Deus é a nossa santificação, como está lá em 1ª Tessalonicenses. E essa é a nossa resposta de gratidão às promessas de Deus e ao seu agir em nós. E teve uma pergunta que eu recebi no Instagram sobre isso, sobre crescimento espiritual, que é respondida aqui nesse vídeo. Como crescer espiritualmente quando se está cansado, esgotado e triste? Com base nisso que a gente viu, a gente precisa partir, primeiro, da motivação. Qual é a motivação para o crescimento? Deus, Deus me deu a vida. Deus me deu o poder dEle dentro de mim. Então, os meus sentimentos, as minhas sensações, as minhas emoções, não podem ser uma barreira para eu responder em gratidão a esse Deus, para eu buscar esse Deus por causa do que Ele fez por mim. Então, não importa se eu estou desanimada, eu preciso buscar o Senhor, porque Ele já me deu a vida. Não é as minhas emoções que vão determinar se eu devo buscar, se eu devo crescer a cada dia a mais. Mas é o Senhor. Ele é a nossa motivação. E Ele está fora de nós e é muito maior do que nós. Por isso, a gente não pode se abalar quando as coisas não vão tão bem quanto a gente queria. Em segundo lugar, a capacitação. O Senhor é forte na minha fraqueza. Mesmo quando eu estou disposta e alegre para buscar o Senhor e super disposta, não sou eu que estou fazendo, é Ele agindo em mim. Então, também a minha tristeza, meus desânimos não podem ser um impeditivo para que eu busque, porque sempre é Ele, é Ele agindo dentro de mim, é Ele que me capacita. Então, as minhas emoções não podem me confundir. Eu sei que eu posso buscar o Senhor, porque eu tenho o Seu Espírito dentro de mim. É Ele que faz tanto querer quanto realizar. Então, Ele age também na minha tristeza e no meu esgotamento, porque nele está toda a nossa força. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso também no próximo vídeo. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se ele foi bom para você, não esquece de curtir, deixar o seu comentário, principalmente mandar para alguém que pode ser abençoado também com essa mensagem, que tem dúvidas sobre o crescimento espiritual, que precisa de orientação nesse sentido. Então, manda esse vídeo para essa pessoa, que vai ser muito bom, que vai ajudar muito aqui o canal também. E, claro, não esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar aí o sininho para não perder o próximo vídeo, se Deus quiser, na semana que vem com a continuação desse estudo aqui sobre crescimento espiritual. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus. E até mais. E até mais. E até mais. E até mais. Obrigado.